Música Olá, começa mais uma edição do Especiais TV USP. E hoje nós retomamos a cobertura em vídeo do projeto Trajetórias Tempo e Memória. Uma iniciativa do Sesc Piracicaba, que conta com curadoria do jornalista Romualdo da Cruz Filho e tem por objetivo valorizar as personalidades que contribuíram ativamente com a construção da identidade cultural de Piracicaba. Esta edição entrevista a artista plástica Alaides Pupim Rochel, que fala da sua obra, a sua carreira enquanto artista e faz um paralelo com a dimensão pública do envelhecimento no cotidiano. Essa atividade faz parte do Trabalho Social com Idosos do Sesc São Paulo, um programa de educação não formal que tem por objetivo valorizar e incluir o cidadão idoso. Confira! Alaides Pupim Rochel, nascida em 1931 no distrito de Araguaia, Espírito Santo, foi professora de pós-graduação no Centro de Energia Nuclear da Agricultura, Sena, e pesquisadora de bactérias não patologênicas. A vinda de sua família para Piracicaba cedeu na década de 70 e a cidade tornou-se sua principal referência. Somente na aposentadoria ela resolveu ingressar no mundo da arte, fortemente influenciada pelo escultor goiano Luiz Olinto. No final de 1986, portanto, Alaides começou suas primeiras experiências como escultora. E aí, então, nós vamos começar a nossa conversa, dona Alaides. E peço que a senhora conte um pouco como que tudo começou. Tudo começou quando eu resolvi que eu iria continuar a trabalhar com os solos, porque solos é argila, que é a maior fonte de nutrientes para todos nós e para a natureza, logicamente. Então, eu falei assim, eu vou trabalhar, continuar a trabalhar com os solos, porque ali é que está toda a matéria necessária para a minha saúde. Porque se você trabalha com argila, você absorve todos os nutrientes que nós não conhecemos, que determinado nutriente lá vai fazer muito boa saúde para você. Ou seja, a senhora iniciou preocupada com saúde e não com arte. Não, no momento eu queria fazer uma escultura porque eu estava imitando o Luiz Olinto, que eu conheci lá em Recife. Ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que sabe fazer o que quer e sabe também delegar a outros aquela oportunidade de poder fazer também algo que se chama escultura. Então, foi para mim uma felicidade. E, ao mesmo tempo, ele me apresentou a irmã Letícia. A irmã Letícia estudou no Vaticano. Então, ela fazia muita escultura com argila. E depois processava para virar os santos que ela inventava ou que ela conseguia produzir. Foi muito interessante essa época na minha vida. Eu queria só fazer um esclarecimento para quem não conhece muito bem a técnica de escultura. A gente fala em escultura, mas você está falando em argila. Quando a gente pensa em escultura, a gente pensa naquele escultor que está com martelinho e com cinzel. Mas a escultura também pode ser a modelagem, que é o que você está falando. Você modela com as mãos a argila, que é todo o trabalho da Laíde. É, isso mesmo. Obrigada. Pois é. Realmente, aí eu comecei a trabalhar nesse sentido. E eu fui me realizando. Vacarosamente, fui me introduzindo em todos os ambientes que eu podia. A Laíde, normalmente, quando você vai produzir algo e você pensa em arte, queira ou não, há um conceito que acaba direcionando a produção. No seu caso, você foi casada com o Renato, que também era agrônomo, como a senhora. E o Renato tinha uma formação na ciência genética, na genética. E isso parece que vocês compartilharam muitas informações a esse respeito a ponto dessa ciência genética, dessa engenharia genética influenciar inicialmente na sua concepção de arte. Isso é verdade. Olha, por exemplo, aquela primeira peça ali, nós temos... Cada pessoa faz parte da outra. Então, a cabeça de uma vai para lá, vai subindo, sempre vai fazendo uma... Como é que fala? Uma pirâmide de pessoas que são originárias umas às outras. Então, lá em cima, nós vemos o casal que está no pináculo. E embaixo, nós temos os pais deles. A seguir, nós temos os avós. Mais adiante, bisavós, trisavós. E foi descendo, e foi descendo, foi descendo. Até uma época onde eles encontraram o Darwin. O Darwin é parte também da nossa... De tudo que nós somos. Bem, e depois do Darwin, você foi pensando na igreja católica, chegamos lá embaixo, onde tinha as primeiras formações dos... Adon e Eva. Adon e Eva. Chega na matriz religiosa, né? Ou uma das matrizes religiosas. Adon e Eva, você chega lá no Adon e Eva. Depois do Adon e Eva, vai caminhando mais ainda. E, quando você caminha, você vai chegar num tempo onde existe o átomo. O átomo que deu depois origem a todos os elementos, né? Que são da tabela periódica e que existem em todos nós. Então, eu acho que você... Eu criei o imaginário. O imaginário através de uma escultura que eu pensei e executei com a ajuda do Renato. Então, mas você vê a quantidade de camadas de interpretação que só essa escultura já possibilita. Porque você pode, numa primeira leitura, se ater ao aspecto visual, que já tem uma beleza aí, né? Que é evidente, né? Que é muito forte. Mas, ouvindo a sua história, sua história pessoal, sua biografia, né? Com toda... Você vinha falando antes da gente começar, né? O seu trabalho com solos, que tem a ver com a questão da argila, né? É orgânico em mais de um sentido, né? Tanto a ligação com a sua vida, né? Do trabalho com o solo, que tem a ver com a argila. Você escolhe a argila para material artístico. Material artístico. E aí você vai juntar isso com a pesquisa do seu marido. Isso, também. Que é a questão... A engenharia genética, que é o nome dessa obra, junto com a questão sua da argila e toda essa narrativa da humanidade aí, né? Do átomo até, passando aí pelo DNA, evolução, tem aí também a questão religiosa, que eu acho que é harmônica na forma como você narra, né? Até chegar, como a gente vinha conversando no outro dia. Até em nós, né? Até a nossa época. Até a nossa época. Viu, Fábio? É interessante, queria que a Laide falasse um pouco, porque numa das conversas nossas eu captei uma frase que para mim foi muito curiosa. A senhora disse, não faço escultura por beleza. Uma frase. A segunda frase, não estava preocupada com a arte quando iniciei na escultura. Não. É isso mesmo. Mas, com a escultura, então, eu produzi algo que poderia dizer o que eu estava imaginando, né? Se você imagina, por exemplo, quando eu cheguei naquele dia que eu fui a Roma para entregar essa peça que está ali no segundo ano. Essa família. Eu fui a Roma e eu, primeiro experindo lá de fora, muitas horas, para poder entrar na igreja lá, que foi todos os pesquisadores e trabalhadores, atores lá, iriam entrar e estavam esperando lá de fora. Bom, quando eu consegui entrar, depois de muito tempo, eu fui caminhando no sentido de encontrar onde era a exposição dos brasileiros que estavam lá também, que eu não conhecia ainda. E, mais adiante, então, eu encontrei a porta que era do Brasil, né? Onde os brasileiros estavam apresentando os trabalhos. E andei novamente, entrei, cheguei lá no fundo, tinha um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas estava olhando alguma coisa. E era essa escultura. Era a obra da senhora. Era a minha escultura. Ou seja, a obra da senhora estava chamando mais atenção do que as demais naquele momento. Então, eu fiquei, assim, feliz e, ao mesmo tempo, constrangida. Porque, sendo a meca da arte, Roma é a meca da arte, alguém estava lá achando que eu tinha feito alguma coisa diferente. Bom, voltando ao outro parágrafo, quando eu resolvi colocar dois metais, houve muitas pessoas que chegaram a mim e falaram Ah, mas você está desmerecendo a sua obra. Aí eu falei, mas por quê? Não, é porque você, todo mundo expõe, faz uma obra em bronze. E você está botando mais da parte de alumínio do que a de bronze. Aí eu pensei, mais ou menos, eu estava fazendo algo que não era muito bom, mas, ao mesmo tempo, era alguma coisa que definia algo típico meu, que é muito difícil os pesquisadores usarem dois metais. É algo que acabou ficando harmônico, os dois metais que, normalmente, não são usados juntos mesmo, alumínio e bronze. Normalmente, é feito ou só em alumínio ou só em bronze. Porque o bronze é um metal nobre para a escultura, mas eu acho que ficou de forma muito feliz. Eu acho que simboliza também essa união, também, no seu trabalho, pode até parecer superficial, o que eu estou falando, mas eu acho que, no seu caso, é muito patente isso, dessa coisa da arte e da ciência, que elas se juntam de forma harmônica. A ciência está o tempo todo no seu trabalho, mas a arte é a linguagem que você usa para falar disso. E, voltando a Roma, parece-me que as pessoas estavam observando exatamente este diferencial. Isso, este diferencial. E aí, então, eu vi que eu conseguia fazer algo que estava, na meca da arte, estava aparecendo. Então, foi muito interessante para mim, internamente. Fábio, uma questão até para o Fábio acrescentar, ao mesmo tempo que o conceito dela é contemporâneo, não estamos falando de artes clássicas, mas de algo mais contemporâneo. No entanto, ela tem uma percepção extremamente clássica de volume, de forma, de harmonia. Faz sentido isso? A arte, você quer falar? E também família, né? Porque família é família. A família é tudo. Sim. É, e ali você fala da família humana. Isso. Quer dizer, a pessoa está muito presente no trabalho do Alaíde. A figura humana. Então, é uma arte que não é desumanizada. Como muita arte contemporânea é... Essa questão da beleza ligada à figura humana é muito presente. Ela não prescinde da figura humana. Quer dizer, porque para aquilo que ela quer falar, a figura humana é importante. Diria que é o mais importante de tudo, não, Alaíde? É muito importante, né? Eu acho que sim, porque é muito difícil não ver uma escultura da Alaíde que não tem uma figura. Existem algumas, como aquela do DNA, que não está aqui, mas que é uma representação da molécula de DNA, né? É. Em espiral. Mas ali está o código genético, quer dizer, o ser humano está ali também, né? Aí eu sei três metais, três metais, cobre, alumínio, cobre e latão. Aí você já resolveu expandir já o raciocínio do uso. Então, e essa questão da beleza, ao mesmo tempo que existe a beleza, que é um conceito clássico de arte. A arte clássica, ela se define como o uso da beleza, né? O bom, o belo e o verdadeiro, né? E a beleza tem que estar ali, necessariamente. Mas, ao mesmo tempo, a Alaíde usa uma linguagem extremamente contemporânea. Então, ela também, né? Aí também tem um dualismo aí que fica de forma harmônica, né? São duas faces, no mesmo trabalho, assim como tem a arte e a ciência, tem a parte clássica, vamos dizer assim, dessa beleza e da figura humana, que são imprescindíveis em artes classicistas, mas essa forma de abordar o assunto que é contemporânea. Então, esse uso dos materiais, né? Numa escultura clássica, dificilmente você vai ver essa mistura de materiais dessa forma. E até existe, mas não dessa forma. E esse uso livre da figura, então, nessa do rodopio, por exemplo, você tem a figura humana presente, mas você tem a representação do movimento em espiral, que também é uma constante na obra da Alaíde. Eu gostaria que ela explicasse esta obra aqui, Humanidades. E, a partir daí, a gente volta a esses conceitos que eu acho fenomenal. Esta obra aqui, como que a senhora concebeu? Bom, eu pensei assim, eu tenho que fazer alguma coisa que significa humanidade, né? E não era fácil. Eu pensei nisso muitos meses até, fiquei tentando imaginar. Bom, de repente, eu me lembrei que eu tinha feito uma peça, antigamente, que era o que eu chamava de bons dados para a paz. Então, eram três, quatro casais, não, dois casais, que se... não, eram quatro pessoas que formavam os casais, né? E aí, eu fiz, tirei do lado do quadrado que eu estava usando, tirei o masculino, depois tirei outro feminino, depois tirei outro masculino, outro feminino, dos quatro lados. Aí, eu terminei sem as cabeças. Aí, coloquei as cabeças em cima e depois passei o fio e cortei no meio e formei dois casais. Então, eu pensei, agora eu vou usar esses dois casais para formar a humanidade. Como, como, como? Aí, imaginei, imaginei, até que eu considerei que eu faria a casa de cada um desses casais. Aqui, o casal A, B, C, D. E aí, eu fiz essa... Na hora, eu acrescentei esses pedaços de bronze sobre os tetos. E, a seguir, eu fui liberando que aqui existiam muitas casas onde todo mundo fazia o seu lar. Cada um fazia parte do seu lar. Aí, como que eu agreguei tudo? Aí, eu agreguei, formando essas pirâmides aqui do lado, mas não continuam. Continuam. E, sim, separado. Então, essas pessoas todas viviam no conteúdo cidade, separado de tudo. Ela poderia ser da cidade, poderia ser do interior, poderia ser de qualquer lugar. Ou seja, isso daqui são verduras... Aí existia um espaço... Pelas quais eles podem ir ou vir. É, para eles saírem e pertencerem a um outro ambiente, né? E fazerem a vida diferente. Então, foi nesse sentido. Pode ser que não tenha sido a coisa melhor, mas foi a minha idade, a minha ideia. Eu acho interessante porque, volto ao aspecto família, porque parece que é mais um elemento extremamente forte que a Laíde sempre enfatizou e família para ela, que parece que é a matriz da relação humana. É, o homem como ele vive atualmente também, né? Atualmente, nós vivemos em famílias dentro das casas. E você viu que a gente começou com uma conversa de uma arte sem beleza, daqui a pouco a arte ganhou beleza, ganhou forma e ganhou um conteúdo social de extremo vigor e ainda com um material que é bastante difícil de trabalhar. Nós estamos falando de metais. É. Dona Laíde, e o fato da senhora ter começado com 60 anos trabalhar? Eu estou aqui com essa anotação. A senhora, depois de aposentada, começou a trabalhar e produziu muita coisa. A senhora também circulou pelo mundo. A senhora não é uma pessoa com pouca informação, apesar de não ter, como se diz, um estudo tradicional dos conceitos da arte, mas referência adquirida ao longo de uma vida de circulação universal. Bom, eu continuei, sempre continuando, e entrei na força que o ser humano tem, na energia que ele produz. Então, quando existe a dança, nós fazemos, usamos toda a nossa energia para mostrar que aquela energia está circulando naquele ambiente momentâneo que o homem faz. Ele produz uma energia muito grande quando ele dança. Ele produz uma energia muito grande quando ele trabalha. e assim vai o ser humano crescendo e produzindo sempre para melhor. Essa é a força da energia que o ser humano exerce. E tem energia, isso vai ver o próprio anjo ali. Nós estamos ali com a última obra que a gente trouxe para comentar, que é a ascensão do anjo. Um anjo, ele tem um movimento livre, leve. Uma coisa de metal ganhou uma leveza impressionante. A mesma coisa, quase, nesse caso. Mas o anjo, ele sobe, ele vai para o céu, para a atmosfera. E tem a contrapartilha da outra peça que é, ele desce. Então, eu fiz uma que sobe e está feliz e rica e tudo. E a que desce também. Isso é o que eu penso. É botar movimento dentro da minha peça. Entendi. E esse movimento de ascensão, não é? Ascensão é lindo, não é? É uma das coisas mais difíceis em escultura. Você imprimir movimento em uma peça que é imóvel, que é estática. Então, esse recurso da espiral, que você usa bastante, ele ajuda, não que seja só isso, mas ele ajuda bastante a dar esse movimento. Mas a forma do planejamento, esses cortes que você faz, isso também ajuda a dar essa leveza e essa sensação de movimento, mesmo sendo uma peça estática. Dona Laide, sobre a velhice, nós estamos aí com 86 anos, é isso? É, vou fazer agora dia 12. Dia 12 agora, olha só. E a senhora, como se vê? Uma pessoa forte, uma pessoa preocupada com a idade? Não, imagine, eu acho que eu sou uma velha bem interessante, não? Porque eu faço tudo na minha casa, eu cozinho, adoro fazer o meu almoço e assim vou fazendo, vou vivendo. Aí também luto muito para me movimentar, andar bastante, não é? Dar a volta no sol para ganhar aquela energia da manhã e assim por diante. Eu vou sempre tentando proteção, não é? Proteção. E eu já tive vários baques, não é? Onde eu pensava que não ia poder voltar, não é? Mas, graças a Deus, eu voltei. E o projeto de futuro, a senhora continua trabalhando normalmente? Tem algumas coisas lá em desenvolvimento, observei na atividade da senhora? Não, eu acho que uma das coisas que eu quero é mesmo ensinar para quem quiser fazer uma coisa assim, né? Porque para tudo para você fazer, você tem que fazer um planejamento anterior, e não só dentro da sua cabeça, mas também do que vai ser aquilo, como que vai ser, quanto que vai ser de altura, quanto tempo eu vou fazer uma obra que é grande e que você produz aquela obra em círculos, então, um dia ela vai crescer até aqui, então, ela vai ter um determinado volume aqui embaixo. Daí, uns dez dias, aí você continua, mais um pedaço. Mas aí você tem que trabalhar no sentido de que o movimento também acompanhe depois de seco, né? Então, porque a parte de baixo já está secando mais que a de cima. E, assim, você vai ter que pensar como que você vai fazer isso tudo. Então, aquela peça que eu fiz, que eu chamei de Renascer, que uma mulher tinha várias personalidades, não sei se vocês já viram, e essa pessoa, um dia, ela resolveu crescer. Aí, ela parou aqui e aí eu fiz o corpo lá dentro da fundição mesmo. Eu fiz lá dentro da fundição e eles me ajudaram para botar aqueles pedacinhos de bronze que mostrava a força daquela pessoa que estava querendo evoluir. Então, é sempre assim, é uma história, uma história. E essa questão da história, que é muito interessante, porque, quando você conversa com a Laíde, você está no ateliê dela, cada peça tem uma história. Então, ela conta, cada peça tem uma narrativa, tem toda uma história. E você me disse uma vez, certa vez, você me disse que você gostaria de contar essas histórias para mais pessoas, né? E hoje é um dia... Hoje é um dia, óbvio. Hoje é um dia para isso, né? Então... E acho que a emenda com a pergunta que eu estava querendo fazer, nesse momento, você olhando para tudo que você já fez, na sua vida e, mais principalmente, em arte, vamos dizer assim, você acha que a arte deu um novo sentido para a sua vida? Ah, Nárcia, é maravilhosa. É uma coisa que você tem dentro de você e que você extrapola. E aí você vai vendo que você está conseguindo fazer aquilo que você imagina. é muito bom. Muito gostoso. Sabe, eu ousaria dizer, Fábio, de forma clara, aqui, para reflexão apenas, que a Laide, mesmo não sendo pirascabana de nascimento, parece que ela tem um... usou de um recurso que acabou sintetizando o espírito pirascabano. Porque o espírito pirascabano, parece para mim que existem duas forças matriciais. Uma é a arte, pirascabana, nossa, os artistas clássicos aqui se adoram dizer, sou artista e vem de uma tradição. Você vai buscar tradição, ela vai lá longe mesmo. E, por outro lado, a ciência, pirascabana é terra da ciência, está aí a exalque, uma preocupação com a ciência e tudo mais. E onde está a ciência com a arte? A gente encontra aqui na Laide. Então, ao mesmo tempo que ela vem de fora, dentro de uma lógica muito dela, particular, ela sintetiza o espírito pirascabano. Sim, papai. Mas agora, gente, vamos falar do nosso novo pintor, não? Esse pintor que chegou agora em Piracicaba, que está revolucionando o mundo com as cores. Então, você vê como é que a cidade, ela dá impulso às pessoas. De quem você está falando? Estou falando do filho do... Do... De quem? Eu não sei de quem. Agora eu esqueci. O nome dele. Não tem problema. É o filho do... Filho do diretor da Finacotec. Ah, tá. Marcelo... Marcelo. O Marcelo. Marcelo Borges. Marcelo Borges. Agora entendi. Ah, tá. Ele tem um trabalho bonito. fazendo uma equipe que está fazendo uma equipe que está... Ele vende todos os quadros dele antes de ele produzir. Então, é a força da arte no pirascicabano. Mas é uma... No pirascicabano. Tem uma questão que nós temos uma tradição muito forte em pintura. Os escultores não são tão numerosos quanto os pintores. Então, eu acho que a Laide é uma grande aquisição para a nossa cultura. Vamos dizer assim, lógico que... Ela abre uma nova frente, digamos assim. Não se limita a pirascicabano. Longe disso, né? Também não estou querendo desmerecer a cidade. Mas, assim, é muito bom que você esteja aqui. E não em outro lugar. Porque, como você disse, né? Aqui é um ambiente propício para você produzir. Você tem uma fundição artística na cidade, que é uma coisa rara. Então, é isso que eu ia... Aqui perto, né? Perto de você. Mas também nós temos a sorte de termos um acesso mais fácil a sua obra, né? E isso daí também, olha... Lá na fundição, nós temos a oportunidade de fazer mais coisas, né? Então, eu fiz aquele... Uma peça verde, não sei se você se lembra. Uma peça verde cheia de pedacinhos que eu colei um no outro até fazer algo que era uma identidade urbana, né? E o coração aqui saído e tudo. E aquilo daí, eu fiz por quê? Porque lá eles me deram oportunidade de eu fazer aquilo. A Laide, se fosse para finalizar essa nossa conversa, se a senhora tiver que refazer essa frase, não faço escultura por beleza, ela se sustenta ainda ou ela já ganhou uma nova dimensão no seu entendimento de arte? Não, eu acho que ela tem um sentido para cada coisa que eu faço, né? No sentido que eu, às vezes, consigo, às vezes eu não consigo também, né? Ou seja, não é a beleza que você está procurando. Mas os fracitais, então, eu chamei aquilo de fracitais, que é o início da molécula. Não é? Não é uma coisa que eu só tenho aqui em Piracicaba, porque eu estou perto e eles me dão todo o material que eu quero e eu uso aquilo, não é? Quando eu botei aquilo lá na exposição, na exposição água, molécula água, eu coloquei aquilo porque eles me deram a oportunidade de fazer. Fábio, você quer fazer uma síntese para a gente concluir? Rapidamente também, né? A gente não teve tempo de falar do livro que a Laíde escreveu sobre ecologia, cozinha e arte, que é de quando o livro? É de 1998. 1998. Mas é atualíssimo, porque fala de ecologia, fala de arte e alimentação, principalmente, né, Laíde? E todas as obras que eu fiz nesse período de nove anos que eu estava trabalhando já. Então, tem várias esculturas. Então, aí é outro trabalho, dessa vez escrito, com as imagens, mas também que integra tanto o trabalho seu com o solo, com toda essa preocupação, mas também com preocupação ecológica, e com a arte, né? Quer dizer, a Laíde multifacetada aí, mostrando várias formas de expressão, né? E, assim, para finalizar, eu acho que, principalmente, o trabalho da Laíde ainda é pouco conhecido na cidade. Eu acho que é um trabalho que merece ser mais divulgado, não só na cidade, mas acho que em todos os lugares. É um acervo que ela tem no ateliê, que já é uma galeria, né? Posso falar onde é? Pode, pode sim. É até interessante isso, porque isso é um elemento forte. As pessoas que vão até o Lar dos Velhinhos, procurem pela Laíde, ela é uma pessoa acolhedora, ela vai explicar as obras, e é uma delícia ouvir ela contando todas as histórias sobre cada obra. Bom, mas deixa eu falar, porque isso daí acontece, sabe? Sim, mas eu acho que tem que ser falado, porque merece. Eu acho que é um trabalho que tem consistência, é um trabalho que é bom, não só bom, é excelente, né? É uma expressão rara, como a gente falou aqui, de integração entre arte e ciência, uma linguagem científica, elementos científicos expressos em linguagem artística de uma forma bela, de uma forma consistente, arte moderna, arte contemporânea, com elementos de arte clássica que se integra de forma muito feliz. Bom, pessoal, o tempo já se encerrou, nós vamos finalizar esse último encontro deste ano do projeto Trajetórias. Segundo informações que me passaram, no ano que vem, nós vamos ter novas entrevistas com novas personalidades. Não podemos deixar de agradecer o SESC por essa acolhida e por podermos desenvolver um trabalho que eu acho legal de trazer figuras como a dona Laíde para conversarmos e aprofundarmos nesse entendimento do mundo artístico, da cultura local e da natureza humana. Não era bom perguntar se alguém tem alguma pergunta? Na sequência. Então, obrigado pela presença de vocês. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Especiais TV USP, a última de 2017. E por isso, em nome de toda a equipe da TV USP e da Divisão de Comunicação da Exalc, eu aproveito para desejar a você um Feliz Natal e um próspero 2018. Nós nos encontramos o ano que vem. Um abraço e até lá. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti